Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. E aí, como é que tá tudo por aí dentro de casa? Por aqui tá tudo normal, entendeu? Eu tô montando quebra-cabeça, eu tô jogando joguinho de computador, eu estou lendo. E se eu estou lendo, tem resenha para compartilhar com vocês, e é por isso que eu estou aqui hoje de novo. Hoje eu vou resenhar pra vocês Simplesmente Blue, que é um livro da Amy Harmon. Eu já tinha lido outros livros da autora. Eu tinha lido Infinito Mais Um e Beleza Perdida. Tem resenha lá no blog, os links estão sempre aqui embaixo pra você dar uma olhada. E esse livro, ele veio junto com o... Ele veio na caixa de assinatura que eu fiz ano passado, da Karina Risse, que era o clube de romance da Karina Risse. Esse clube não tá rolando esse ano, mas como eu me decepcionei algumas vezes ano passado com o conteúdo das caixas, esse ano eu não assinei. E bom, esse daqui foi um dos principais que veio ano passado. Veio o caderninho de anotação, veio o Ima de Ladeira, que por um acaso está na minha geladeira. Enfim, e veio um... Um pin que eu uso num vestido pra prender o decote. Eu não sei o que dá. Eu amei esse livro. E eu não estava dando nada por ele. Assim, passarinhos. Ele ganhou cinco estrelas e me surpreendeu muito. Por quê? Quando eu li a sinopsezinha que tem aqui atrás, eu falei, ah, legal. E aí eu cheguei na parte do Durona e Sexy, ela é o oposto do jovem professor britânico. Aparenta, é só o nome britânico. Eu não vou ter uma tela, eu vou esperar o vídeo. Estou muito temática. Mas aí o que aconteceu? Gritou um ala... Alerta. Gritou um alerta na minha cabeça do tipo, ah, lá vem. Vai ser tipo Slammed, da Colin Hoover. Vai ser tipo Pre-Little Lies, da autora que eu nunca lembro o nome. Vai ser tipo Senhor Daniels, da Brittany C. Cherry. Vai ser igual todos os outros que eu esqueci agora, mas que existem, da aluna, do professor, da paixão proibida. E de nananã, nananã, nananã. Funciona. Slammed é um dos meus livros favoritos da vida. Eu não estou falando que não funciona. Mas é que assim, tem uma hora que a mesma receita de bolo sempre, né, dá uma almoxada. O bolo fica bizarro. Eu fiz bolo semana passada e não ficou tão bom assim, porque eu errei a receita. Estava muito gostoso, mas estava bizarro. Entendeu o que eu quero falar? E aí, beleza, eu comecei a leitura. Eu vou pôr o livro aqui, né, pra eu não ter que ficar segurando. A capa é linda, by the way. Mas enfim, eu não posso atalhar meu quebra-cabeça que tá aqui na mesa. Se você não tá sabendo do quebra-cabeça, me segue no Instagram. É beloslopes, com dois L's, por mais que meu nome seja com uma lição. O livro conta a história da Blue. A Blue, ela cresceu sem saber exatamente quem ela é, de onde que ela veio, e informações sobre a família dela. O pai dela, que é o Jimmy, que é quem criou ela durante toda a infância dela, nunca sabia dar informações maiores. A única informação que ela tinha, de fato, é que a mãe dela tinha abandonado ela, como ela tinha dois anos, mais ou menos, nem a idade ela tinha muita certeza, pra falar a verdade. no carro do Jimmy. E o Jimmy cuidou dela até os 10 anos, que é quando ele desapareceu. A gente sabe exatamente o que aconteceu com a mãe dela desde o começo do livro, porque é o primeiro capítulo. Mas ela não tem essa informação. A gente tem, ela não. O que torna toda a história dela ainda mais densa, no sentido de que, caraca, ela passou por muita coisa pra chegar ali, e ser do jeito que ela é, e tudo mais. Quando o pai dela, né, o Jimmy, desaparece, ela é colocada, então, numa casa temporária, que acaba não sendo temporária, que é a tia dela, que é a irmã do Jimmy, que cuida dela nos anos seguintes. Ela não maltrata ela, não é mais um clichê dos livros, do tipo, nossa, a mulher que adotou ela traz ela muito mal. Não, pelo contrário. Ela trata ela meio que indiferente, sabe? Ela, tipo, dá tudo pra outra sobreviver, mas também em proximidade, sabe? E, bom, é nessa vida muito doida, sem saber quem exatamente é, que a Blue cresce. E ela cresce com vários motivos para isso, sendo uma menina meio revolts, uma menina que usa o corpo pra aproveitar a vida de formas que, talvez, não sejam bem vistos pela sociedade, coisas do tipo, porque ela não teve uma criação, galera. Pra início de conversa, a bichinha, coitada, foi abandonada no mundo. Aí depois foi abandonada com a tia, que, tipo, ah, tudo bem, fica aí que eu fico aqui. E coisas do tipo. Quando ela tava no último ano do ensino médio, ela já é bem mais velha, porque quando ela tinha 10 anos, que foi quando o pai dela desapareceu, ela nunca tinha estado numa escola. Então, ela estava muito atrasada no ensino regular. Então, ela ficou atrasada na escola. Ela já tinha 19, quase 20 anos, quando ela estava no último ano do ensino médio. Chegou um professor novo de história, que é o Wilson. A gente depois descobre o nome dele. Wilson é o sobrenome. E tem todo um a ver com a história bem legal. E eu tô gostando de histórias que tinham coisas por trás do nome. Eu tô achando isso bem legal. Aconteceu isso com o... Como é que chamava? Doce Lá, que eu resenhei... Domingo? Mas, enfim, continuando. É aí que o negócio me surpreendeu e me surpreendeu de uma forma muito positiva e de um jeito muito bom. Quando o Wilson apareceu, eu pensei, legal, olha, já vi isso em Slam, já vi isso em todos os outros que eu citei. Provavelmente eles vão se aproximar, vão ter um relacionamento escondido, porque não pode ter um relacionamento professor e aluno. E não... E não... E... Me surpreendeu muito. E de um jeito muito positivo. Porque eles começam uma relação... Enquanto professor e aluno, elas fizeram relação. Claro, ele demonstra preocupação e carinho com ela, mas nada alarmante e preocupante. E até mesmo depois que ela deixa de ser aluno dele, a primeira relação deles é de admiração mútua e cuidado e carinho e preocupação e tudo mais. E o livro é esse. É o desenvolver dessa história da vida da Blue, que dá um duplo descarpado no meio da história também. E dá outro duplo descarpado no final da história, que eu fiquei, tipo, por essa eu não esperava. E a relação dela com o Wilson, que me surpreendeu muito de forma muito positiva, a forma como a relação deles desenvolveu na história. O respeito que o Wilson tem pela Blue é... Aprendam, pessoas. Apenas aprendam, sabe? E eu tinha lido Doce Lá, que eu comentei que o personagem principal, ele tinha alguns problemas no quesito machista, e como o livro retratava... Ô, dificuldade. Retratava aquilo de uma forma que é alguma coisa que todo mundo quer. Enquanto que o Wilson... Mais uma vez, palmas, 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 palmas. Então, assim, foi um livro que me surpreendeu muito de forma... A escrita é uma delícia. Eu não consegui parar de ler. Eu li numa tarde. Eu comecei na noite, só que meu olho tá ficando muito cansado, porque tô tendo muito mais contato com telas do que eu tenho normalmente. Então a minha visão tá ficando muito mais cansada. e é difícil de ler, né, quando o olho tá cansado. Eu tô melhorando isso. Ontem eu basicamente não mexi em celular nem nada. E aí minha visão já ficou bem melhor. E eu li, assim... Eu comecei a noite, tipo, sei lá, o primeiro capítulo. E aí no dia seguinte, depois que eu acordei, eu li e terminei ele pouco depois da hora do almoço. E... Fenomenal. Cinco estrelas, coraçãozinho. Assim, indico muito. É uma leitura muito gostosa. É claro que é uma leitura com algumas coisas mais pesadas, gatilhos pra outras pessoas, talvez. No sentido de que a Blue passou por poucas e boas na sua vida. E tá tudo escrito ali. Mas... Não é nada exagerado, não é nada do tipo Putz, como que forçou pra isso tá ali? Não. E é isso que me deixou tão feliz e surpreendida com esse livro, sabe? Como a relação, dentro de todos os problemas, é saudável. E como que tem que ser assim, galera? Então, o livro é esse, né? Toda a história, toda a saga da Blue pra descobrir quem ela verdadeiramente é. No livro a gente também acompanha ela tentando, né? Buscar mais informações sobre o passado dela. Agora que ela já é uma adulta, responsável por ela mesma. E coisas do tipo. Eu adorei o Wilson, o personagem principal junto com a Blue. Primeiro porque eu tenho uma queda por personagens que são descritos com sotaque britânico. O que eu acho fenomenal, né? Então... É isso. Mas... Ai, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. E eu recebi mensagem de, juro, no mínimo três pessoas. O que pra mim é bastante, tá, galera? Falando. Nossa, eu tava com o pé atrás com esse livro. Mas agora que você falou que é bom, eu vou ler. Porque eu não fui a única que recebeu esse livro, né? Da Caixa da Karina. E ficou meio... Acho que eu já vi essa história em algum lugar. E, tipo assim, deu uma chance porque eu gostei muito. Foi pra um caminho totalmente diferente. Não achei previsível. Não. Porque, por exemplo, do Cilar, teve coisa que eu falei assim. Ai, quer ver que vai acontecer isso? Aí abri a página. Eu estava certa. E nesse eu falei assim. Ai, quer ver que vai acontecer isso? Eu tava errada. E que bom que eu tava errada. É tão bom quando o livro te surpreende de forma positiva. E eu fiquei muito animada. Porque eu acho que faz tempo que eu não lia o livro. O que me surpreendia tanto de forma positiva. A ponto de eu dar cinco estrelas e ficar feliz e solstante pensando sobre ele. Ainda depois, sabe? Tipo, ontem à noite, na hora que eu fui deitar, eu falei. Ai, eu quero ler o livro. Eu já acabei ele. Sabe essa sensação de, tipo, apego emocional com o livro? É muito gostoso. E é isso! Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não leu, comenta se você ficou com vontade, se você já conhecia a história. Se você tem ele parado aí em casa também. Porque, né, acontece com as melhores famílias. Eu tô me planejando pra semana que vem e ver se eu consigo fazer uma maratona literária. Mas não vai ser a loucura de 24 horas. Por quê? Alguns motivos. Eu ainda tô trabalhando de casa. E, outro, não é um momento pra gente ficar sem dormir e fazer loucura de maratona. Porque a gente precisa estar com a saúde muito em dia pra não correr risco nenhum no meio dessa pandemia que tá rolando aqui, né, no mundo. Então, eu resolvi, com a ajuda de vocês, numa enquete lá no meu Instagram. Eu vou fazer uma maratona de 48 horas. Como assim 48 horas? Não, eu não vou ficar 48 horas acordada quando sou louca. Mas é porque eu vou dormir normalmente. Eu vou ter meus horários normais. E eu quero ver quantos livros eu leio com horários de gente normal em dois dias, né, nesse isolamento social que a gente tá passando. Não é isolamento, é distanciamento. Mas, enfim, todo mundo entendeu, né? Então, me acompanha lá no Instagram pra, né, ficar por dentro de todas essas coisas. O link também tá aqui embaixo. Lembrando que eu falei que eu já li outros livros da autora. Um eu gostei bastante, o outro mais ou menos. Mas, de qualquer forma, os links pra esse desenho estão sempre aqui embaixo. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, que eu não sei quanto que é, porque vai que daqui a dois dias eu solto outro de novo. Tá virando um padrão. Então, muito obrigada. A gente se vê depois. E tchau! Tchau!